Vamos lá, hein? Foi todo mundo de graduação, dá pra ouvir. Tem um camarada de BMX aqui, não, o Elton tá de BMX, não? Tá bom, tá não. Ai caramba, já caí da bicicleta já. Fui fazer a curva e tentar acelerar ao mesmo tempo. Bati no muro, sacanagem. É, bicicleta é meio complicado de fazer as curvas. Aí, Elton. Olha eu chegando aqui. Olha o bicicleta. Cai de maduro, rala o joelho. Vai rolar aqui, hein? É só segurar o R1 que sai mais rápido também. Mas aí fica difícil de virar. Segura o R1, mas o R1 só pula. Não, pula na BMX, aquele não pula não. Aqui ele só vai pra frente. Ah, então a bike que eu escolhi foi outra. Iha! É, escolhi a bike errada. Olha aí, olha aí. Ruka, põe o som do jogo mais baixo. Eu não sei como fazer isso, cara. Calona manda salve, Calona. Obrigado por fazer essa corrida, mas põe o som mais baixo. Como é que põe o som do jogo mais baixo? Ele tá priorizando o alto na parte. Acho que tem configurações, né? Monta um carro. Você é da onde? Calonação de Brasília. Guilherme. E aí, mano? Beleza? Beleza, cara. Seja bem-vindo. É, ou isso aí. Guilherme, Gabriel, William, Guilherme e Batalha. Da Silva. Onde caiu o nome dele é esse? Corrida de moto, não posso desacordo. Cadê meu capacete, maluco? Eu também tô sem. Sem capacete e sem máscara. Opa! Tô de onda aí, hein? Aposto que tá de onda, mas quem é que tá em primeiro? Não era, Mationta, agora sou eu. Ah, vocês vão tudo cair aí, fique tranquilo. Alguém caiu pro onda aí. Deu chega pra lá, galera. Tem uma moto difícil, hein? Tem uma moto difícil. Ih, dei mole em freio aí. Opa! Alguém baixou a posição aqui, rapaz. Ó, rapaz. Tá cheio de grava. Olha o outro aqui me empurrando. Mas rapaz... Vamos virar, hein? Ih, alguém voou, hein? Acho que alguém voou. Acho que alguém voou. Quem é o primeiro? É, o que que eu falei? Olha a batalha. O que que eu falei? Olha a batalha. É, não é por nada não, hein? Acho que essa aqui tá no papo. É barbada. Caraca. Ó, ainda tô fazendo a curva aberta aqui pra ver se eles conseguem chegar, mas tá difícil, hein? Tô vendo essa curva aberta aí que você tá fazendo. Quase colando na parede. Opa, tô chegando, hein? Tô chegando. Chegar não é o problema não, o problema é você conseguir passar. Ah, é? Peraí então. O hack aí, ó. Não pode usar o hack não. Ah, brincou, pô. Ih! Ih, meu amor. É quem botou o pó. Ó, desculpa, esfarrapada. Pronto, rapaz. Combi poeira aí. Quarenta e uma pessoas assistindo. Quarenta e nove pessoas, caraca. É isso aí, Gabriel. Já batemos todos os recordes hoje. Mais de sessenta likes. Cinquenta e três pessoas assistindo. Sem hack, hein? Sem hack. Guilherme Gamer, Guilherme. Ah, então não vou chamar de Guilherme. Não vou chamar de William Batalha mais não. Kauan, adiciona. Adiciona o quê, cara? Sessenta e sete pessoas assistindo simultaneamente. Que loucura é essa, cara? O nosso recorde era trinta e cinco. Galera, vamos deixando o like na live que chegou aí agora. Já estamos com mais de quatro horas de live. Deixa eu só conferir aqui. Sessenta e uma pessoas assistindo na live. Agora no meu aqui tá setenta e nove pessoas.